E pra gente poder falar sobre esse assunto, que é muito importante, como você já frisou, a gente trouxe aqui um profissional, que é o nosso Carlos Eduardo Lopes, que é psicólogo, e é um prazer receber você novamente aqui nos estúdios da Onda Oeste. Carlos, seja bem-vindo. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Marisol. Bom dia aos que estão nos ouvindo. É um prazer poder estar aqui, né, e conversarmos, pensarmos sobre a importância disso, né, Setembro Amarelo, a campanha de prevenção ao suicídio, e antes você tinha uma ideia que não se deveria falar sobre suicídio, né, que falar sobre suicídio estaria incentivando ou criando estímulo para que as pessoas se suicidassem, né. Mas hoje se vê a importância de se falar sobre isso, né, das pessoas saberem os indícios, os sintomas, das pessoas poderem ajudar as outras pessoas, então é muito importante a gente falar sobre isso. É isso, essa é uma campanha que acontece aí no Brasil todo, né, e várias empresas, várias pessoas aí, vários meios abraçam, né, o Setembro Amarelo. A gente sabe que durante todo o ano é importante a gente falar sobre o assunto, mas nesse mês de setembro, no dia 10, para ser mais exato, né, o pessoal começa aí com a campanha Setembro Amarelo, e é uma campanha muito importante aí, né, ô Carlos, você mesmo estava falando, é importante a gente falar sobre o assunto, né? Com toda certeza. É muito importante hoje, nós escolhemos um tema, né, que tem tudo a ver, e parece que não, mas a gente está falando no Setembro Amarelo sobre suicídio, mas hoje nós vamos falar sobre vida, né, Carlos? É, uma coisa importante, né, porque às vezes a gente vai, nasce e vai vivendo, e não pensa muito sobre a vida, sobre a nossa própria vida, né. Então, é claro que nós temos essa vida biológica, né, que o próprio cérebro controla, porque, assim, nós não controlamos o nosso sistema respiratório, circulatório, digestivo, quem controla isso é o cérebro, né, e o cérebro vai fazendo isso sem perguntar para nós, né, ele tem autonomia e controla toda essa nossa parte biológica. Só que nós temos também os pensamentos, e os nossos pensamentos afetam o trabalho do cérebro, ele pode prejudicar o trabalho do cérebro, pode ajudar, da mesma forma que o nosso corpo físico também pode atrapalhar os nossos pensamentos, não é, por exemplo, é muito difícil a gente pensar alguma coisa quando está com uma dor terrível de dente, não é? É verdade. A gente não consegue pensar em nada a não ser correr para o dentista, né, E, às vezes, os nossos pensamentos, por exemplo, pensamentos de medo, agonia, quando a gente fica pensando que alguma coisa vai dar errado, né, esses pensamentos, vamos chamar de negativos, eles também prejudicam o funcionamento do nosso cérebro, porque o nosso cérebro, ele controla tudo. Então, ele libera lá os hormônios na quantidade certa, na hora certa, e quando a gente está, por exemplo, com muita raiva, magoado, entristecido, ou com qualquer outra emoção que nos afeta de uma maneira negativa, o cérebro, ele pode trabalhar um pouco equivocado. Então, às vezes, ele libera mais hormônio ou menos hormônio que ele devia, às vezes, libera na hora errada, né, e tudo isso vai causando em nós um desânimo, né, porque se a gente pegar a palavra ânimos, que significa vida, então, quanto mais ânimo eu tenho, mais vida eu tenho em mim, e quanto menos ânimo eu tenho, menos vida eu tenho em mim. Então, a gente está falando aqui sobre o suicídio, né, que as pessoas que deliberadamente abreviam a sua vida, mas há muitas pessoas que vão se suicidando lentamente, né, Então, ela, por exemplo, um exemplo, uma pessoa que, por exemplo, fuma, foi ao médico e o médico falou, olha, você está numa situação já que o seu pulmão está comprometido e se você continuar fumando, você vai morrer. E aí ela não tem ânimo suficiente para parar de fumar. E ela lentamente continua fumando, fumando, até que ela morre dessa causa, né. Então, às vezes, a gente também vive, muitas pessoas podem estar vivendo sem ânimo, né, sem ver a vida, assim, tudo cinza, né, acorda de manhã desanimado, né, assim, não sente que nada que vai fazer naquele dia, vai encontrar algum prazer, alguma satisfação, né. Então, é importante a gente pensar sobre isso, porque tem o suicídio que você tira a sua vida num momento pontual, mas tem esse suicídio que você vai se matando, você vai tirando o seu ânimo, a sua vida lentamente. Uma coisa é certa, né, tristeza mata, não é? Então, tristeza, esse desânimo por um tempo muito prolongado, ele vai causar em nós consequências físicas e pode levar à morte. Hoje, boa parte das doenças físicas, elas têm origem na nossa cabeça, na nossa maneira de ser afetado pela vida. Tá, e quando a pessoa estiver passando por uma situação dessa, Carlos, de tristeza, de remorso por alguma coisa, qual que é a forma pra pessoa virar o jogo nessa situação? Bom, é importante o seguinte, tristeza é uma emoção natural nossa, né, mas a gente precisa prestar atenção porque que a gente tá triste. Então, é claro que muita coisa acontece na nossa vida que nos deixam triste, né? Você perde o emprego, fim do relacionamento, bater o carro. Então, quando a tristeza, ela tem uma causa e você conhece essa causa, tá tudo certo, né? Porque ninguém é... Se você acontece... Você bate o carro... Uma tragédia... Uma tragédia e você não ficar triste, tem alguma coisa errada com você. Também tá errado. Também tá errado. Então, é claro que quando alguma coisa te afeta de uma maneira ruim, você vai ficar triste, né? E aí você tem que ver que período que vai durar essa tristeza pra ver se ela tá condizente com o fato. Então, por exemplo, a mulher que quebrou um salto, né? Entristece. Mas por quanto tempo vai durar essa tristeza porque quebrou um salto? É verdade. Ah, então, ah, eu perdi um ente querido. Então, essa tristeza, é claro que vai durar muito mais tempo do que a quebra de um salto, né? Então, aqui, o fato da maneira como ele nos atinge, eu me entristeço, né? Só que essa tristeza, ela tem uma duração e depois ela tem que passar. E se ela não passa, também tem alguma coisa errada comigo. Então, quando eu fico triste e eu sei a causa, tá tudo certo. Agora, quando eu tô triste, eu não sei por que que eu tô triste, aí é que é esse desânimo aí que pode isso levar à depressão e levar a outros distúrbios. Então, é muito importante eu pensar isso. Poxa, caramba, hoje eu acordei triste. Ou agora, não sei, tô entristecido, eu não tô sentindo alegria. Por quê? Se eu não sei a causa, então eu preciso procurar ajuda, né? Pra gente, pra trabalhar isso e descobrir quais consequências estão levando a uma tristeza sem causa, né? Carlos, você tava falando no começo sobre sentimentos e pensamentos, né? A partir de qual momento... Porque eu tenho ideia, assim, de quando a gente começa a pensar numa coisa ruim, você vem numa cadeia de pensamentos ruins. Então, é difícil você parar aquele pensamento e pensar numa coisa melhor. E com certeza o pensamento tem tudo a ver com o sentimento que causa no corpo da gente e tristeza e tudo mais. E eu queria saber, tem alguma técnica, alguma coisa que você possa conseguir parar com esse pensamento num dia, por exemplo, que a gente identifica a causa, sabe o que é, mas mesmo assim tem aquele sentimento, aquela coisinha, aqueles maus pensamentos. Tem como a gente fazer alguma coisa e falar, não, eu vou melhorar esse pensamento, eu vou filtrar isso e tentar fazer o meu dia melhor a partir de agora? Tem sim, né? Porque, assim, as emoções nós não controlamos. Ninguém controla. Fala assim, agora eu quero sentir raiva. E sente raiva, né? Ah, agora eu quero sentir isso. Não, as emoções a gente não controla. Elas vão acontecendo no nosso corpo, não é? Ódio, raiva, alegria, um monte de coisa e vai acontecendo no nosso corpo e nós não temos controle sobre isso. Os pensamentos também nós não controlamos, não é? Porque a gente vai pensando, não é? Você, por exemplo, você entra num ônibus e vai fazer uma viagem, vão vindo aqueles montes de pensamentos na sua cabeça. Você não controla assim, agora vou pensar sobre isso, agora... os pensamentos vão vindo. Sim. Não é? Como você disse, às vezes vem um pensamento ruim e um pensamento ruim puxa um outro ruim e você quer parar com aquilo. Aí nós temos a nossa inteligência, a nossa capacidade de cognição, não é? De raciocinar logicamente. Então, isso é que a gente tem que usar a nosso favor, né? Então, por exemplo, ah, eu estou passando por um problema agora, não é? Então, eu tenho que... É, tem as emoções, né? Ah, vai dar errado, isso vai dar errado, mais aquilo, né? Aí você tem que usar, pensar, usar a sua inteligência, pensar, bom, quantos problemas eu já tive na minha vida e já superei? Não é? Quantas coisas de ruim aconteceram e eu consegui superar? Ou então, é claro que eu estou passando por um problema, mas isso vai passar, não é? Eu vou conseguir resolver, então é um tempo dolorido agora, mas então, entendeu? Você vai buscando dentro de você que isso a gente chama de recursos internos, né? Que são esses recursos internos? São aquelas coisas que você busca dentro de você para ajudar a passar aqueles momentos difíceis, não é? Porque aí é aquela história, se você ficar pensando só nas coisas ruins, isso dificulta mais, te desanima, você diminui a sua capacidade de buscar soluções, não é? Então você tem que pensar também nas coisas boas que aconteceram na sua vida, então você vai buscando pela memória, dentro de você, os problemas que você já teve, que você conseguiu vencer, que você conseguiu superar, bom, se eu vencer aquele, eu posso vencer esse também, então, você tem que fazer com que a sua inteligência possa dar conta de superar as suas emoções negativas para você conseguir superar os problemas, não é? Então, por exemplo, ah, eu tenho medo de viajar de avião, né? E eu vou ter que fazer uma viagem, ou a passeio, ou a trabalho, tenho que viajar de avião. Nossa, mas eu tenho medo, medo de viajar de avião, porque o avião pode cair, já teve aquele que caiu, teve aquele outro que caiu, né? Bom, e vamos à inteligência, então. Quantos, é, quantos voos tem por dia no Brasil? Mais de 100 mil voos. Então, quantos aviões caem por dia no Brasil? Dificilmente cai algum. Então, aí você vai usando a sua inteligência, não é? E para a sua inteligência, é, acabar com o sentimento ruim que você tem. Que loucura, é a razão e a emoção ali, uma, uma, fazendo uma balança. É isso mesmo. Meu Deus! Eu nunca imaginei, na verdade, que, de, que a razão pudesse, até, melhorar, né? Um sentimento, assim, mas, mas faz todo sentido, com certeza. você pensando logicamente, fala, não, peraí, não é assim, não posso me deixar levar completamente por sentimentos. E o que acontece quando a pessoa se deixa, se deixa levar por sentimentos, assim? É, quando ela se deixa levar, porque, assim, o nosso corpo, ele não é um bom companheiro, né? Essa que é a verdade, né? Porque, por exemplo, se a gente pegar, quantas pessoas que já começaram a fazer academia, tentaram fazer academia, tentaram fazer algum exercício físico, algum esporte, sabe da importância disso para a nossa saúde, já tentou e não consegue, né? É uma luta da pessoa, da razão dela contra o corpo, né? Ou então, de manhã, você quer acordar, o corpo quer ficar na cama, e você quer levantar, não, eu preciso levantar, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer isso, mas o corpo não corresponde, né? Ele quer ficar na cama. Então, é sempre essa briga com o corpo e a gente, não é? Ah, não, o corpo quer comer mais, você fala, e se você sabe, não, eu não posso comer mais, porque se eu comer mais, eu vou começar a me prejudicar, né? Então, quando você se deixa levar pelo corpo, é, vai dar, vai dar ruim, né? Se você se deixa levar pelo corpo na alimentação, vai dar ruim, na bebida, vai dar ruim, é, em qualquer situação que você se deixar pelas demandas do corpo, vai dar ruim, então, você tem que usar a sua inteligência, não é? Para poder equilibrar as coisas, senão, você vai ter problema de saúde, vai ter problemas emocionais, começa a ter distúrbio, outras síndromes, né? E tantas outras, então, é muito importante, é, você não se deixar levar. Aquela história do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, não é um bom conceito. Só dá certo para ele, né? Só dá certo para ele. Ô, Carlos, vamos receber aqui os nossos ouvintes também, com perguntas pelo nosso WhatsApp, é 3799866103, você quer responder algum já, alguma pergunta? pode, a Rúlia mandou para a gente aqui uma pergunta, aliás, para você, para o senhor, é o seguinte, bom dia, eu estou aqui ouvindo vocês, e eu queria fazer uma pergunta ao convidado, pois tenho depressão, e já tentei suicídio muitas vezes, e é como ele mesmo disse, acordo tem dias que são terríveis, sem vontade de nada, etc. Mas a minha pergunta é o seguinte, a depressão, tem cura? Tem, tem, e também tem casos que ela não tem cura, mas que um acompanhamento, como medicação, você controla, não é? Então, como uma doença crônica, que você não consegue ser curada dela, mas você fazendo a medicação, fazendo os acompanhamentos corretamente, ela não prejudica a sua vida, a sua autonomia, não é? Então, a depressão, primeiro assim, ela pode ter, é, início na parte da biológica, não é? Então, aí você precisa de medicamento, porque assim, é, o nosso corpo, que são aqueles hormônios do prazer, não é? É, dopamina, é, endorfina, não é? Então, às vezes o corpo está liberando, pouco, não é? Então, às vezes você precisa de uma medicação, para fazer, para liberar isso corretamente, para você sentir ânimo, sentir esse prazer de fazer as coisas. Então, e também precisa, é, é, do acompanhamento psicológico, não é? Por conta dos pensamentos, da cabeça, então, é muito importante você ter, é, esse acompanhamento, tanto médico, quanto psicológico, para atacar as duas frentes, porque às vezes, em alguns casos, não precisa de medicação, mas, em muitos casos, precisa de medicação, porque tem a parte biológica também. Certinho. Então, pode mandar a sua pergunta aí, você que está acompanhando aqui, o nosso bate-papo com o psicólogo Carlos Eduardo Lopes, pode ficar à vontade, faça a sua pergunta aqui, não se acanhe não. Mais uma pergunta, Mari? É isso mesmo. A minha pergunta é, como estar motivado, de manhã, feliz da vida, ou mesmo assim, lutando contra o corpo da gente, mas conseguindo reverter, esse quadro de, ah, eu quero ficar na cama, não, não vou ficar na cama, porque eu vou trabalhar, chegando lá, eu vou encontrar meus colegas, a gente vai conversar, tal, como que a gente pode reverter, esse quadro? Olha, eu penso assim, hoje, a gente vive, essa, essa, ditadura da felicidade, e a vida, a gente sabe, a gente que vive a vida, a gente sabe que a vida, não é fácil de ser vivida. Você está falando da realidade. Da realidade, então a vida, é difícil de ser vivida, não é? Os momentos prazerosos, de felicidade, aquelas coisas, às vezes, eles são bem menores, do que os momentos de dores, não é? Então, às vezes, por exemplo, qualquer que seja a profissão, mesmo que você goste daquela profissão, e você sinta prazer nessa profissão, ela sempre tem as dores, não é? Então, sempre tem os momentos difíceis, sempre tem aquele dia, aquela semana que dá tudo errado, então você, a gente tem que, por exemplo, abaixar a nossa expectativa, não é? Com relação à vida, não é? Então, a vida não tem aquele momento que você vai falar assim, não, eu vou lutar, vou conquistar, vou ter isso, vou me formar, vou fazer aquilo, vou casar, vou ter filhos, e a partir daí, eu vou ter uma felicidade. Não, não existe isso, né? Então, a gente tem muitos momentos sem prazer, né? E vários momentos com prazer, então isso, a gente precisa entender isso, né? Que a vida é difícil de ser vivida, não é? E saber é que esses momentos dolorosos, mais difíceis, fazem parte e nos ajudam a crescer, a não evoluir como pessoa, né? Então, isso é importante. a outra coisa é entender o funcionamento do nosso corpo, entender que os ânimos, né? O Vinícius de Moraes disse isso numa poesia que chama O Dia da Criação, e depois o Lulu Santos colocou numa canção, né? Que a vida vem em ondas como o mar, né? E ela vem em ondas como o mar, né? Tem dia que você acorda super animado, uma hora da tarde você tá desanimado, e oito horas da noite você tá animado de novo, não é? Então, você tem que entender o seguinte, poxa, eu tô desanimado agora, vou tentar identificar por que que eu tô desanimado, às vezes eu nem consigo, mas, aí você usa a sua inteligência e fala, eu vou pra frente porque esse desânimo ele vai passar como já passou outras vezes, porque o que eu não posso é me deixar ficar refém desse sentimento, né? Ai não, porque às vezes eu posso pensar assim, ah, eu preciso ir trabalhar, né? Vamos supor, um autônomo, eu preciso ir trabalhar, mas eu tô desanimado, então eu vou esperar passar o meu desânimo pra hora que eu tiver animado e eu ir trabalhar. Não, não funciona assim, você tá desanimado, você vai trabalhar desanimado, porque à medida que você tá em movimento, não é? as coisas vão mudando e essa motivação vai chegar. E tem as surpresas do dia também, né? É verdade. Tem surpresas boas que você pode encontrar por aí durante o dia, as surpresas desagradáveis a gente já tem todos os dias, mesmo como disse, você, a vida é difícil de ser vivida, né? E eu acho que as redes sociais hoje em dia tem massacrado a cabeça das pessoas também, com essa felicidade que tá, todo mundo parece feliz, todo mundo bonito, todo mundo o tempo todo, né? Nossa, olha, eu sou a melhor pessoa, eu tenho os melhores amigos, eu faço os melhores passeios, eu tô no melhor lugar e isso massacra os outros do outro lado. Ô Carlos, só pra incrementar aqui a pergunta que a Mari fez, você falou que existe a vida, a realidade da vida e existe as redes sociais hoje, músicas, né? Batendo forte ali nessa questão pra camuflar o que é a realidade da vida, né? Hoje, por exemplo, a pessoa posta uma foto no Instagram, ela vai ter ali, nessa única foto, ela vai ter 200 likes, curtidas ou comentários e tudo mais. Ela posta uma foto que ninguém vai comentar nada, não pega tanto engajamento e o que é que ela faz? Ela posta mais umas 30, entendeu? Pra tentar buscar aquela repercussão, aquele feedback, né? Então, no seu ponto de vista, isso aí também afeta a questão da vida pessoal e dessa realidade de vida que a gente vive? Sim, né? Porque a primeira coisa, um erro muito grande é que a gente tenta equalizar a nossa vida de acordo com os likes que a gente recebe ou com as curtidas ou com a aceitação que a gente tem, né? Então, a gente tem que entender o seguinte, que o primeiro like e o like mais importante que eu tenho que ter é o meu, né? Então, eu tenho que saber, eu me conhecer e saber o seguinte, essa vida está boa pra mim, né? Essa vida vale a pena, eu sinto prazer em vivê-la, porque a opinião dos outros é a opinião dos outros e a opinião dos outros não significa que vai ser bom pra mim, né? Por exemplo, tem um monte de gente que acha fundamental e importante ter filhos, se não tiver filhos, a vida não é boa, mas tem muita gente que pra ter vida boa não quer ter filhos, é uma opção, é uma escolha, então, não significa porque se eu não tenho filhos, todo mundo que acha que vida boa é ter filhos, não vai dar like na minha vida, né? Então, não é assim, cada um tem a sua vida e tem que buscar a sua vida boa, a única vida boa que eu posso ter é a minha, não tem como eu ter a vida boa dos outros, não é? Porque isso é muito importante, então, quando a gente vê nas redes sociais todas aquelas pessoas felizes, a gente sabe que é mentira, que a vida não é assim, não é? Claro que tem momentos de alegria e tudo mais, mas a gente sabe que a vida não é essa, não é? E aí, a gente tem medo, por exemplo, eu vejo muito hoje as pessoas mais novas, elas têm medo de ter problemas, de ter tristeza, porque pensa que o grupo não vai aceitá-la, que ela não vai ser querida com problemas, então ela fala, minha vida está bom, estou feliz, está tudo certo, para que as pessoas possam me querer, e está errado, porque eu não sou assim, ninguém é assim, não é? A gente chora muito, a gente tem dor, a gente tem medo, insegurança, fraquezas, e é claro que a gente tem as nossas qualidades, as nossas virtudes, mas eu não preciso esconder as minhas fraquezas e me apresentar só com as minhas virtudes, porque isso não funciona, eu não vou viver bem e eu não vou fazer com as pessoas que me são queridas e estão ao meu redor possam viver bem também. É aquela história do palhaço, que o palhaço é sempre triste e o pé da bailarina também, por fora você vê aquela coisa maravilhosa e o pé está todo detonado da bailarina ali. Carlos, colocar para fora as emoções faz bem, ajuda. Sim, é muito importante, não é? Então, porque assim, tudo o que acontece na nossa vida, o mundo está aí na nossa frente, o mundo não sai da frente, não é? E o mundo nos afeta e ele nos afeta de maneira boa e de maneira ruim, não é? Quando ele nos afeta, de qualquer maneira que ele nos afeta, ele cria em nós, vamos assim dizer, uma energia. Se ele nos afeta de uma maneira boa, essa energia é boa, a gente se anima, não é? É verdade. Se ele nos afeta de uma maneira ruim, a gente desanima e cria uma energia ruim dentro de nós. Então, essa energia ruim dentro de nós, ela fica dentro de nós. Não adianta tentar jogar debaixo do tapete, que ela vai nos envenenando as nossas emoções. Então, nós precisamos pegar essa energia ruim e colocar para fora. Como é que a gente faz isso? Conversando com um amigo, desabafando, conversando com um profissional, um psicólogo, fazendo um esporte, porque o esporte você extravasa, entendeu? Ao invés, por exemplo, de você estar com vontade de dar um murro em uma pessoa, não é? Você bate com a raquete na bolinha pensando naquela pessoa. Então, é uma maneira de você extravasar, praticando esporte, fazendo atividade física, fazendo aí alguns trabalhos manuais. Trabalhos manuais mas é muito importante, sabe? Cuidando de planta, uma horta, marcenaria, pintura. Então, todos esses trabalhos manuais nos ajudam muito a aliviar essas tensões internas que nós temos. E o contrário também é verdade. Se você colocar para fora coisas boas, você consegue ajudar outras, talvez? Claro. Jogando otimismo e outro tipo de sentimento. Tem muitas pessoas que fazem trabalhos voluntários, que vê outras pessoas felizes e aquilo reflete para elas também, né? É, tem um pensamento, não sei quem foi que disse, mas é muito legal. Você tem que cuidar do seu jardim para que as borboletas venham. Então, a primeira coisa, para a gente ajudar as outras pessoas, a primeira coisa que a gente tem que fazer é se ajudar. Porque só quem está inteiro, quem está bem, consegue ajudar as outras pessoas. Então, você estando bem, você vai conseguir estimular as outras pessoas a superarem os seus problemas, né? Igual no avião, né? Primeiro coloca a máscara em você para depois você ajudar as outras pessoas, né? Tá certo, Carlos, eu preciso de fazer um intervalo comercial rapidinho e a gente volta com esse bate-papo que está super interessante, inclusive tem pessoas aqui mandando perguntas, então a gente volta respondendo daqui a pouquinho. Combinado, Mari? Combinadíssimo, Gabs. O intervalo comercial é sempre rápido aqui na sua Onda Oeste Multiplataforma. Nós estamos aqui com o nosso bate-papo a respeito do Setembro Amarelo. Fica aí para conferir muito mais. Oi, pessoal! Com muita satisfação, estamos de volta ao vivo e direto do nosso estúdio Multiplataforma com o nosso show da Onda e o especial Setembro Amarelo. Muito bem, Mari, estamos de volta aqui com o Carlos Eduardo Lopes respondendo perguntas dos ouvintes e também a gente fazendo algumas perguntas, tirando, sanando algumas dúvidas aqui também a respeito do Setembro Amarelo, que é um mês muito importante de conscientização, né? É verdade, nós todos estamos fazendo terapia aqui hoje, maravilhoso, viu? Hoje é de 0800, Cegar. E temos bastante perguntas dos nossos ouvintes também, viu, Gabs? É isso, a Adriana mandou um áudio para a gente aqui fazendo a sua pergunta. Fala aí, Adriana, bom dia. Oi, Mari, oi, Gabriel, bom dia. Bom dia. É, eu tenho depressão, sabe? Eu tenho uns 3 anos já que eu tenho depressão. No começo que eu dei depressão, eu só pensava em morrer, sabe? O pensamento era só a morte. Aí eu procurei ajuda médica, sabe? A ajuda psicológica. Aí hoje eu tomo medicamento, sabe? Mas se eu passo a contrariadade, ou passo a raiva, ou qualquer coisa, aí vem a crise, sabe? Aquela crise de choro, aquela tristeza imensa, sabe? No meu coração, na minha alma. Aí eu fico assim, uma semana mais ou menos, sabe? Aí eu me apego em Deus. Porque quem tem depressão, sabe o que é, sabe? Tem gente que não entende a depressão, pensa que é frescura, pensa que é outras coisas, mas não. Só que a depressão sabe o quanto é doido. Olha, Adriana, que bom que ela pôde participar aqui, que a gente tem uma pessoa especializada para falar sobre isso agora. Muito bom. É, muito importante o que ela disse. Realmente tem pessoas que não entendem o que é depressão, e acaba desmerecendo o que a pessoa está sentindo. Porque a gente é muito acostumado a valorizar as coisas físicas, as doenças físicas. Então, se a pessoa fala que, por exemplo, está com câncer, todo mundo se sensibiliza. Mas muitas vezes a gente fala que está com depressão, e muita gente que não entende isso, como que isso afeta a pessoa, acha que às vezes até é culpa da pessoa. Ah, não, você tem que reagir, você que não sabe... Você fica em casa. É, entendeu? E não é assim, não é? Porque isso realmente é uma doença grave, e precisa ser entendida e cuidada. E muito importante também, as pessoas que fazem parte do ciclo de amizade, compreender e ajudar. Não é? Porque a gente, esse amor, amizade, é muito importante. Porque é aquilo que a gente estava conversando, não é? Ah, eu só vou ficar perto de gente feliz? Não é? Então eu não vou ficar perto de ninguém. É, todo mundo tem seus problemas. Todo mundo tem seus problemas. Então é importante a gente dar apoio, colaborar com as pessoas que necessitam. E ainda bem que a Adriana está medicando, se tratando, né? Adriana, e fica firme que é isso mesmo, né? Tem esses gatilhos, né? Às vezes uma coisa que deu errado, então dá aquele sentimento de tristeza, aquela sensação que nada mais vai dar certo na vida, né? Mas isso passa, né? E à medida que você vai entendendo que esses sentimentos de tristeza, de decepção vão passando, é da mesma forma que os sentimentos de alegria também passam. Sim. E é essa continuidade entre o outro é que vai fazendo a nossa vida. Mas à medida que eu vou tendo consciência que aquilo que dá errado na minha vida vai acontecer, né? Com mais ou menos frequência, mas à medida que eu entendo que aquilo passa, eu vou conseguindo superar aquilo mais rapidamente. E tem mulher, ela falou aqui que ela se apega muito com a fé, né? Tem muitas pessoas que têm esses caminhos também, né? Com a depressão. Tem pessoas que gostam de livro de autoajuda, que realmente ajudam. Tem outras pessoas que se apegam à religião. E tudo é válido? É, por exemplo, a fé, a religiosidade, e nós somos o povo brasileiro, que segundo o censo de 2010, 92% da população brasileira declarou que tem uma fé, não é? Então, e tem muitos estudos agora com o desenvolvimento da neurociência, né? Então, muita coisa que a gente pensava intuitivamente ficou comprovada pela ciência. Então, por exemplo, uma pessoa que tem fé, ela se recupera mais rapidamente de um pós-operatório do que uma pessoa que não tem fé. Então, uma pessoa que tem fé, ela consegue superar os problemas, doenças, com mais rapidez do que uma pessoa que não tem fé. Então, a fé é esse estímulo que nos dá a motivação que gera vida em nós, e gerando vida, nosso sistema imunológico se fortalece, e a gente consegue vencer mais rapidamente essas dificuldades. Tem mais perguntas aqui dos ouvintes, ô Mari? Tem o... como é que é o nome do... Kildre, né? Que mandou pra gente aí. É isso mesmo, ele falou assim, ó, sensacional o papo com o psicólogo. Pergunta, com qual idade começa-se a identificar toque em uma criança de 3 anos, e como separar birra de transtorno? Olha, o toque pode começar com 2 anos, né? Porque isso precisa procurar um profissional, porque o toque, ele é consequência de algum sentimento que foi causado na pessoa, não é? Então, às vezes... Só vou dar um exemplo aqui, um exemplo pras pessoas entenderem. Vamos falar primeiro que toque é transtorno compulsivo... Transtorno obsessivo compulsivo. É, porque às vezes é aquela mania de fazer alguma coisa sempre, né? Porque às vezes você pode ter um transtorno obsessivo sem ser compulsivo, né? Então, você pensa assim, ah, você sai de casa e pensa, sabe que eu tranquei a porta? Tranquei ou não tranquei? Então, você fica pensando, tranquei ou não tranquei? Tranquei ou não tranquei? Então, isso, você ficou com esse pensamento obsessivo se você trancou ou não trancou a porta. Ele se torna compulsivo quando você volta para verificar. Entendeu? Então, você pensa, tranquei ou não tranquei a porta? Você já andou uns 3, 4 quarteirões, você volta, vai lá e verifica, tranquei a porta. Aí, você anda mais uns 4, 5 quarteirões, você começa a pensar, mas será que eu tranquei mesmo? Aí, você volta para se certificar, né? Então, por exemplo, teve uma bancária, que ela foi assediada sexualmente pelo chefe dela, e isso gerou nela uma tensão dentro dela, porque ela não comentou isso com ninguém, não denunciou, ela ficou com aquilo e não conseguiu reagir. E isso, o que aconteceu? Transformou isso num transtorno obsessivo compulsivo. Ela precisava toda hora lavar as mãos. Então, ela ficava lavando a mão, lavava a mão, não parava, ficava uma hora lavando a mão, não parava de lavar as mãos. Ou seja, ela se sentiu, vamos assim dizer, faz assim de uma maneira bem simples, enojada pelo assédio sexual que ela recebeu, e ela não conseguiu elaborar isso, e ela precisava limpar as mãos, limpar as mãos. Então, é preciso haver a causa para poder eliminar o transtorno. Agora, a birra, toda criança faz birra. Por quê? Porque é a ferramenta que ela conhece para conseguir as coisas. E a criança, ela não tem, vamos assim dizer, maturidade, um desenvolvimento, um raciocínio lógico, mas ela tem uma sensibilidade muito grande. Então, as crianças sabem quando os pais não estão bem, quando os pais estão brigando. Não adianta enganar a criança que a criança percebe. Ela pode não entender o que está acontecendo, mas ela sabe que não está bem. E é claro que a criança, ela é muito esperta em tentar convencer os pais daquilo que ela quer. Ela seduz, às vezes ela chega com aquela carinha de anjinho e tal, e pede, às vezes ela usa da birra. Por exemplo, ela sabe que fazer birra na frente de outras pessoas, os pais ficam constrangidos. Então, o que mais tem é criança fazendo birra no supermercado, porque ela quer uma coisa, a mãe fala que não pode, ela fala, eu vou fazer birra aqui porque minha mãe vai ficar constrangida, diante das outras pessoas e vai me dar o que eu quero. Então, a criança é muito esperta. Agora é o seguinte, quando a criança faz birra, deixa eu fazer birra. Porque se ela conquistar com birra, cada vez mais ela vai fazer birra. Se ela perceber que a birra não funciona, é claro que é difícil. A criança ali chorando, esperneando, virando no chão, é difícil suportar isso. Mas se você suporta uma ou duas vezes, depois ela vai ver que aquilo não funciona e vai parando e diminuindo. Vai ter que procurar outro método para conseguir. Vai ter que procurar outro método para conseguir. Então, isso é muito importante. Isso não causa mal, não causa trauma, não causa nada de ruim para a criança. Porque o que causa trauma ou alguma coisa ruim para a criança é quando ela é injustiçada. Mas quando ela sabe que ela está fazendo birra e ela não foi injustiçada, pode deixar chorar, rolar no chão que não tem problema nenhum. Boa. Olha, nós temos mais perguntas aqui. Vamos lá. eu gostaria de saber, minha mãe e meu irmão mais novo faleceram há alguns anos. Terminei um namoro há poucas semanas e justamente depois disso eu estou morando sozinho. Tenho muitos pensamentos suicida, meu círculo de amizades não é muito grande e também não saio muito e não gosto. O que fazer? Bom, é importante, eu vejo nessa situação, você procurar a ajuda de um profissional. Primeiro, como você perdeu essas pessoas muito queridas, você diz aí há dois anos, é importante você saber se esse luto já terminou ou mesmo se o enterro dessas pessoas já terminou. Porque assim, o luto, ele começa no sepultamento. A hora que acaba o velório, começa o luto. E às vezes, quando a gente não aceita o que é a morte, ou seja, a gente não enterra a pessoa, o luto não começa. A gente está ainda no velório. Então a gente precisa saber se dentro dele o velório terminou, se ele aceitou essas mortes, o sepultamento dessas pessoas queridas e se ele está vivendo esse luto ainda ou se esse luto já terminou. Porque pode ter acontecido que esse luto ainda não tenha terminado. Aí ele teve uma outra perda que foi a perda do relacionamento. Aí ele começa um outro luto. Ou então, às vezes, porque toda perda que a gente tem é o processo é o mesmo. A gente perde, a gente tem que enterrar, sepultar essa perda, viver esse luto da perda, qualquer que seja. Pode ser a perda de um trabalho, não é? A perda de qualquer coisa. Então, sempre... E é claro que o luto, ele é proporcional àquilo que você perdeu. Então ele precisa de ajuda para saber se esses lutos já terminaram ou se ele ainda está nesse processo de luto, tanto dos entes queridos quanto do relacionamento. E aí é importante ele procurar, porque o que acontece, a tendência, quando a gente ainda está vivendo esses lutos e vem uma outra perda, é a gente se isolar. Não é? Porque aí a gente vai se isolar com medo de criar vínculos e ter mais perdas. Então eu penso assim, se eu não crio vínculos, eu não perco nada. Não é? Verdade. Então eu me isolo para não criar mais vínculos, só que isso pode causar o isolamento, é um dos indícios ou uma das causas da gente poder levar ao suicídio. Uma das coisas que começa é com o isolamento social. Então é importante ele buscar ajuda para poder entender essa situação e superar tudo isso. Muito bem. Carlos, eu vou ter que fechar aqui a nossa participação com esse tema muito importante que eu achei muito legal aqui a sua vinda ao estúdio. E toda segunda e terça-feira a gente vai contar com a sua presença aqui. Desde já, obrigado por você ter tirado um tempinho na agenda, que eu sei que é lotada, para estar aqui sanando algumas dúvidas dos nossos ouvintes e também respondendo algumas perguntas que a gente faz para você aqui e falando, acima de tudo, sobre esse tema muito importante, né Mari? É isso mesmo, a gente vê que muitas pessoas são acometidas por pensamentos e tudo mais e até depressão, tanto pela quantidade de perguntas que a gente recebeu aqui hoje, pelo interesse das pessoas no assunto e uma doença que tantos anos foi negligenciada, né? É verdade. hoje em dia que as pessoas conhecem, mas hoje em dia não, mas um pouco antes, então foi negligenciada há muito tempo, tem muita gente que está por aí e amanhã você está de volta, né? É isso aí, bom dia, foi um prazer. Um abraço então, valeu Mari, daqui a pouquinho depois do intervalo comercial voltamos com os nossos ouvintes aqui que enviaram mensagens participando do nosso Show da Onda especial de segunda-feira começando mais uma semana de Bem com a Vida em Altíssimo Astral e claro, no Lugar Certo Menina. É isso mesmo. Bom dia.